Ative o sininho para receber mais vídeos Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com o Bildão da galera E como convidado eu tenho o cafeinado E ai galera, e tem o todinho Oi pessoal tudo bom, já estou com medo que o Spock quer me fazer uma pergunta Todinho, 9x7 9x7, 80, não pera, 71, não pera, 72 Não, é 63 82 Pelo menos galera, ele respondeu a questão e não foi que deu cafeinado em um momento do vídeo ai Mas galera, se vocês gostam de Bildão e vocês querem mais Bildão Sério, faz o seguinte, todo mundo parou? Ó, deixa aquele gostei aqui embaixo mano, deixou gostei? Ó, é sério, deixou gostei? Então vamos para o vídeo Mano, é sério, está muito engraçado mano, é sério, é uma construção pior que a outra mano, então vai Então vamos lá moleque Mano, olha só esse tema, para, pensa, reflete e vai mano Ah, já sei o que eu vou fazer, vou fazer o relampar com o Marquinho Ah, eu pensei que você ia falar que eu ia fazer um carro, mas tudo bem Eu relampar com o Marquinho mano Que que é o... Ah, mulher Que que é o... Não tem ideia de quem eu vou fazer um carro Deixa eu tentar refletir aqui Porque o negócio é, eu refleti, aprendi Hum, parei para refletir Eu vi Eu vi Me entendi, não entendi né mano Eu não tenho ideia de como eu vou fazer um carro Eu fiz um carro Eu não tenho, não tenho Mano, pouco apeinado, é só um carrinho mano Mano, eu não tenho ideia mano Vou fazer um... Já sei Nossa, genial Todinho, você vai... Meu carro é rebaixado mano Todinho, você vai gostar do meu carro hein Será? Por que que o Todinho vai gostar do seu carro? Acho que não Que ele vai entender ó, você também vai entender óbvio Que? Eu terminei Como assim você terminou Todinho? Eu terminei Ô, vocês já foram em... Vocês já pediram pra vir consertar a internet de vocês, essas coisas assim? Pra vir o iFood né mano Ah, fala, que que você vai fazer? Não, você só imagina isso Imagina isso que eu falei Tá, você vai fazer um Fiat Uno com uma escada em cima Ah não Mano, mano É o bagulho mais estereótipo né mano Mano Você já pediu pra consertar a internet? Eu vou pedir um Fiat Uno O jabuti urra quando fala isso velho Né mano Ficou muito bom mano Deixa eu ver aqui Pera aí Pera aí que galera O negócio vai ser diferenciado aqui mano Mas o negócio vai ser simplicidade não Pô, vai ficar bom hein Vindo de você, não duvido Olha Que vai sair uma merda Nossa, eu pensei que você ia falar que não duvida que ia ficar bom Galera, quem acha que vai ficar bom isso daqui mano Pera aí Mano, eu sempre esqueço Tem tempo de fazer meu Fiat Uno hein Onde fica... Aqui, aqui, aqui Tem vidro fumê Tem vidro fumê Mano, tem dois minutos ainda Tem dois minutos Vidro fumê... Oi? Tem... tem dois minutos e dez, relaxa Relaxa descapeinado, relaxa Ai meu Deus Informa Eu não vou conseguir fazer tempo Eu não consegui nem botar um... Tapete Onde tem tapete Aqui, aqui O... Ele vai ser preto Ele é tipo uma Land Rover Land Rover Não tô conseguindo nem fazer um Uno O cara tá fazendo uma... Uma Land Rover Tem mesmo Tô fazendo uma Land Rover Dá até pra entrar dentro mano Ó Olha lá, o negócio é chato Entrar fora quer ser complicado né Mas tudo bem Você sabe o que vai acontecer com você né Com o teu amigo Tô quietinho Mano, o que que eu tô fazendo? Mano, o negócio é chato Agora tem que colocar as calhotas As calhotas aqui ó Agora galera, o negócio fica diferenciado Por quê? Porque a gente tem que começar a adaptar o nosso carro Porque ele tem antena Né Que isso? Que carro é esse? Carro com antena? Carro do ET? Né Agora Acho que não vai dar Mas Um minuto Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Para o fim do mundo Essa é clássica né mano É É óbvio né Podia ficar sem essa O meu carro Tô que terminar, tô que terminar O meu carro tá parecendo um carro de japonês Tá ligado? Com um pasto que só Aqui moleque Cadê? Cadê? Cadê os... Cadê os tapetes mano? Mano É muito rápido Que que é isso? Que tempo é esse? Cadê os tapetes? Eu fechei a parte de cima E aí Da segundos, calma Dá tempo de fazer muita coisa Dá, dá sim Dá tempo de construir um planeta terra aqui Ah, não dá não Eu sempre pensei que dava Mano, 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 mano Ih, mané, vai dar ruim aí Termina, 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 termina Cadê a escada, 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 escada Como é que a escada engana? Aí, eu terminei! Meu carro de controle remoto Uff Escada, escada Não consegui Não consegui Mano Nossa, mano Nossa, ficou muito ruim Que ferocidade Que que é isso? Não, é um carro Ué, ralha de lado Não, mano Olha aqui a cor que é, galera Olha aqui, gente Na minha mão aqui, cês tão vendo? Não, mano Só, 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 só Olha aqui na minha mão É um... Cês tão vendo esse farol aqui de trás? Tá vendo aqui, Toninho? Aqui na minha mão também Aqui na minha mão aqui Tá aceitável Tá aceitável Nossa, cês tão assim o meu Que que é isso? Não, não Esse grita, mano Olha aqui da cor também da minha mão Aqui, da cor daqui também, mano Esse grita, velho Quando toma um super cupom te cai um carro do céu Que que é isso, mano? Que que todo mundo faz carro vermelho? Meu Deus Não, galera Esse daqui não, carro Desculpa, velho É o relâmpago Marquinho, né, mano? Isso Que é isso? Que é o relâmpago Marquinho No carro terra Uau Mano, eu vou dar um gostei Porque a gente terminou, velho Que que é isso, mano? Ô, Lamborghini Ah, mano Não sei Não, galera Não Que tem... Mano Tô arrependido, velho Se você tá arrependido, olha o meu Que... Não, Todd Todd, eu vou dar um gol Porque você é meu amigo, mano Esse carro tem uma abóbora, mano É o parol, mano É o parol, mano É o parol Mano Que carro ruim da peste, mano Mano, eu pensava que o meu tava horrível Ó o meu Ó o meu Tá bonito, hein? Ó, mano Tem o controle Tem o carrinho Ó, abri a maçaneta Fica da hora 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 Abre a maçaneta Ah, não choveu Que cachorro Que cachorro Que isso, mano? Que isso, mano? É um Monster Truck Que isso, velho? Ah, vai É bonzinho Eu vou dar um good só porque tá azul, mano Tá vermelho Tem uma eterninha aqui Inteligência, inteligente Dei poop Ah, cafeinado Não deu tempo Seu carro parece o carro dos fleas, tô cafeinado, ó Não deu tempo Ai, ai, ai Mano, não, mano Não, não Que isso, mano? Mano, já tô arrependido, velho Quatro minutos Quatro minutos Minutos Quatro minutos Mano, eu perdi Não, mano Sabe o que é legal? Eu fiquei em quadro Mano Meu carrinho de controle remoto, tio Terceiro, Spock Ah, mano Nossa Ai, ai, galera Galera Por favor, postem aqui nos comentários Se foi justo, mano Eu acho que o carro do Spock Não, não O meu era pra ganhar, mano Mano, você fez seu relâmpago destruidinho Só se for, mano Mas, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de apoiar esse vídeo Deixando um gostei aqui embaixo Vai lá, se inscreve no canal do Toddynho Que tá aqui embaixo na descrição Se inscreve no canal do Café Que também tá aqui embaixo na descrição Juntamente com o canal de todos os galutos São canais que eu super apoio pra você Então, tamo junto Até depois do fim Vai, Thor Vai, Café Falou Ô, Café Oi Quanto que é... 7x4 5x5, 25x55 Então é isso Falou Tchau Tchau